Olá, turma! Bem-vindos de volta ao canal Línguas Exatas. Estamos aqui de volta para gravar mais uma videoaula. E dessa vez, nós vamos trabalhar com os question tags com verbos modais. Então, assim, como utilizar, como usar os question tags com verbos modais. Então, vamos lá para a videoaula e vamos ver como podemos fazer esse tipo de frase, como podemos utilizar. Pronto. Ok. Question tags com verbos modais. Esse aqui é o tema da aula de hoje. Então, vamos lá, né? Sem perder tempo. Aí, nós vamos primeiro ver aquela fórmula que nós fizemos com o verbo to be. Daí, positive form e negative form. Então, vamos ver como que fica aí. Positive form e negative form. Só vou puxar aqui para você perceber que ali é positive form e negative form. Deixa aqui do lado. Está ótimo. Então, vamos lá. Aqui, o verbo can, que é um dos verbos modais. Eu acho que você já estudou. Se você não estudou, então, o verbo modal é utilizado para descrever habilidade, pedir permissão informal. Então, é um dos usos do verbo modal do can. Por exemplo, quando você fala, can I go to the restroom? Can I drink water? E aí, você está pedindo permissão. Então, ou quando você fala, I can play the guitar. Eu sei tocar violão, guitarra. I can play soccer. Eu sei jogar futebol. Então, I can draw. I can draw. Eu sei desenhar. Então, sempre você vai descrever as suas habilidades utilizando o verbo can. E aí, a forma negativa reduzida fica can't. Aí, olha, só para você perceber, assim como lá no verbo to be, que nós vimos lá dos verbo to be, que não existem question tags com I'm not, is not e are not. Então, aqui também do mesmo jeito, can not não existe para question tags, entendeu? Para aquela perguntinha no final lá, para você pedir a confirmação cannot não existe. Então, você tem que usar a forma, a contract forma ou forma reduzida que é can. Aqui, nós temos o could, que é could, fica couldn't, couldn't. Então, não existe couldn't not. Então, o could not fica couldn't. O might vai ficar, não vai ser might not, vai ser might not. Might not. Must, must not. Must not. Should, shouldn't. Would, wouldn't. Will, want. Will, want. E lembrando que esse will aqui é o futuro. Quando você quer escrever uma frase no futuro, falar alguma coisa no futuro, você vai utilizar esse verbo will. Will be, será. Por exemplo, aqui, want, que é a forma negativa reduzida. Porque aqui poderia ser will not, mas aqui, isso aqui, se tratando de question tags, são essas formas que nós vamos utilizar para fazer aquela perguntinha no final, quando for o question tags negativo, ok? Vamos para mais um let's. Esse daqui, o let's, é quando você vai convidar alguém, chamar alguém, e é utilizado, geralmente é utilizado com a primeira pessoa do plural, com nós. Então, fica shall, let's shall, a pergunta como que fica, shall. Esse aqui foge um pouquinho, porque a negativa seria isso daqui. Aí, nós temos aqui o verbo have. Na verdade, o verbo have, ele não é um verbo modal, porque ele, assim, ele é um verbo próprio, porque você sabe que as características dos verbos modais, que eles não têm significado sozinho, que eles vão ter um significado quando eles estiverem com outro verbo. Eles precisam de um outro verbo para que tenha um sentido completo. Já o verbo have, que é o verbo ter, ele tem um sentido completo. Então, ele é utilizado muito como verbo auxiliar e ele é um verbo próprio também. Aí, olha, a negativa aqui, eu coloquei aqui no canto have, haven't, e o has, que é para a terceira pessoa do singular, he, she, it, vai ser hasn't. E o haven't para as demais pessoas. Então, essas aí são as formas positive form e negative forms. Então, vamos agora para os exemplos com cada um deles, já que nós já sabemos, e nós sabemos o que significa, o que é um question tags, então vamos para os exemplos. Olha aqui na letra A, eu tenho Suzy can sing very well. Suzy can sing very well. A sentença está na forma positiva. A declaração está na forma positiva. Então, eu vou formar o meu question tags com o can na negativa, que é can. Can't she? Suzy can sing very well. Can't she? Olha que legal. Então, Suzy consegue ou sabe cantar muito bem. Não sabe? Ou ela não sabe? O próximo exemplo. We could not go out tonight. We could not go out tonight. E aí, olha, se está na forma negativa, could not go out tonight, então o question tags vai vir na forma positiva. Could we? Could we? We could not go out tonight. Could we? Nós não podemos sair hoje à noite. Podemos? Então, aí a tradução. Nós não podemos sair hoje à noite. Podemos? Que go out, sair, tonight, hoje à noite. Então, aí nós não podemos sair hoje à noite. Podemos? It might rain tomorrow. Pode. É uma possibilidade remota. Olha. Pode chover amanhã. Não pode. Might ante it. Might ante it. Aí, olha. It might rain tomorrow. Might ante it. Então, pode chover amanhã. Não pode. Ou deve chover amanhã. Não deve. Então, é uma possibilidade remota. A letra D. You should work so much. You shouldn't work so much. Então, assim, olha. You shouldn't. Tá na negativa. Work so much. Você não deve trabalhar tanto. Deve? Ou você não deve trabalhar demais so much. Pode ser uma coisa demasiada. Tanto. Ou demais. Should you? You shouldn't work so much. Should you? Você não deve. Ou não. Não deve trabalhar tanto. Demais. Deve? Vamos para a letra E. We must obey our parents. Nós devemos obedecer nossos pais. Não devemos. Mustn't we? We must obey our parents. Mustn't we? Nós devemos obedecer nossos pais. Não devemos. Não devemos. A letra F. You wouldn't do that to me. You wouldn't do that to me. Would you? Olha. Tá na negativa. Wouldn't. Do that to me. Would you? Você não faria isso pra mim. Faria? Então, que esse would. Sempre é o ria. Aceitaria. Gostaria. Would like. Gostaria. Então, isso aqui. You wouldn't do that to me. Você não faria isso pra mim. Do you. Você faria? Então, pedindo a confirmação no final. E aqui na letra G, nós temos. My father will buy a new car. My father will buy a new car. Meu pai comprará um carro novo. Não comprará. Want he? Want he? Não comprará. Ou ele não comprará? Também pode ser. Mas as traduções. Aí, olha. Tranquilo. Se vocês viram os exemplos. Olha. Quando está na negativa. A sentença. A sentença. A declaração está na forma afirmativa. O question tags é na negativa. Quando a declaração está na forma negativa. O question tags é na afirmativa. Então, na forma positiva. Vamos pra mais alguns exemplos. A letra G. Let's catch a move tonight. Let's catch a move tonight. Shall we? Então, vamos assistir um filme hoje? Sim? Ou então vamos? Esse aqui, esse shall we? Sim? Vamos? Pode ser? Pode ser essas confirmações. Então, let's catch a move tonight. Shall we? E aqui na letra I. You have never been to New York. You have never been to New York. Então, você nunca esteve em Nova Iorque. Ou você não tem estado em Nova Iorque. Ou nunca esteve em Nova Iorque. Have you? Esteve. You have never been to New York. Have you? Você nunca esteve em Nova Iorque. Esteve? A letra J. Ah, e só voltando aqui. Esse da letra I. Por que que aqui o question tag ficou na forma afirmativa. Na forma positiva. Have you? Aqui, o never é um advérbio de negação, olha. Quando você fala have never, é nunca. Então, você está negando. É a mesma coisa se você tivesse have not também. Mas aqui, como você está utilizando os tempos perfeitos, você usou have never been. Então, aqui poderia ser também. Só para você ver por que que está na forma. Porque aqui está na negativa. O never é um advérbio de negação. Por isso que está have never been to New York. E ficou have you. Ok? Só voltando nisso aí. Vamos para a letra J. Carol has got blue eyes. Carol has got blue eyes. Então, Carol tem olhos azuis. Ela não tem. Hasn't she? Aí, olha. Na afirmativa, a declaração, aí antes da vírgula, está na forma positiva. Na declaração positiva. Então, o question tag veio aí na forma negativa, que é hasn't she? Então, Carol has got blue eyes. Hasn't she? A letra K. Adele can't speak português. Então, Adele não sabe falar português. Ou não consegue falar português. Não sabe. Can't she? Adele can't speak português. Can't she? Adele não sabe falar português. Sabe? Ela sabe? Nobody wouldn't agree with this. Nobody wouldn't agree with this. Ninguém. Concordaria com isso. E aí, quando eu tenho aqui, olha, esses pronomes indefinidos, aí, nobody, somebody, anybody, Aí você vai utilizar, substituir o pronome, esse nobody, anybody, somebody, por they, por eles. Ninguém concordaria com isso. Wouldn't they? Would they? Ninguém concordaria com isso. Concordaria? Eles concordaria? Ou concordaria? Seria a tradução melhor, seria concordaria? He should call the police. Ele deve ligar para a polícia. Shouldn't he? Ele deve ligar para a polícia. Não deve? Ou ele não deve? A letra N. She won't go to Paris next week. She won't go to Paris next week. Ela não irá para Paris na próxima semana. Will she? Irá? Ela irá? Então, pode ser a tradução. Irá? Ou então, ela irá? Ou ela vai? Pode ser também ela vai? She won't go to Paris next week. Will she? E a letra O. You mustn't lie to your parents. Você não deve mentir para os seus pais. Must you? You mustn't lie to your parents. Must you? Você não deve mentir para os seus pais. Você deve? Você deve? Então, esse daí foi mais um vídeo aí com os question tags, com o verbo modais. Então, você já sabe. Fácil demais. Olha, você viu que esse assunto é tranquilo. Se você tiver alguma dificuldade, se você não entendeu, volte o vídeo e veja lá os detalhes, como que eu preciso fazer para eu formar o meu question tags. Isso aí, olha, não tem problema nenhum. Então, é só você parar o vídeo, dar uma pausa no vídeo, veja os exemplos. Quando a declaração está na forma afirmativa, que o verbo está na forma afirmativa, o meu question tag vem, aquela perguntinha no final, aquela confirmaçãozinha do final, vem na forma negativa. Quando está na forma positiva, vem na negativa. Quando a declaração está na forma negativa, o question tags vem na forma positiva. Então, é vice-versa. Se vocês fizerem isso aí, prestar atenção e lembrar sempre que quando eu tiver nomes, eu vou ter que substituir os nomes pelos pronomes correspondentes, pelos pronomes adequados. Porque não existe question tags com nomes e também não existe question tags também com o verbo na negativa com not. Sempre eu vou utilizar a forma reduzida da forma que eu fiz essas listas aí para vocês, já para te ajudar. Então, para você ficar fluente, ficar afiado, você precisa praticar. Então, pare o vídeo aí, pegue os exemplos, pegue outros exemplos que vocês estiverem lendo, se você estiver lendo um livro, algumas frases que você escutar, ou que você vê por aí, pegue e comece a praticar para você ver como que você vai desenvolver bastante o seu inglês. Então, esse aqui foi mais um vídeo e obrigado por assistir. Se você gostou, não se esqueça, né? Deixe o seu like aí, que é para ajudar o nosso trabalho. E também, se você ainda não é inscrito, se você chegou porventura e não se inscreveu, se inscreve aí no canal para ajudar o canal, para que assim nós possamos produzir mais vídeos com esses conteúdos, para que você venha auxiliar no seu aprendizado, no seu desenvolvimento de línguas. Então, até o próximo vídeo que nós vamos trabalhar com os tempos verbais e também com os auxiliar do e does. O did, também com os auxiliar como fazer, como utilizar question tags com os verbos auxiliar do, does e o did. Então, até a próxima videoaula.